Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O vídeo de hoje é sobre o cartão Mercado Pago, de bandeira Visa e zero anuidade. Já pensou em ter um cartão que parcela em até 18 vezes sem juros no Mercado Livre? Sabe que isso é possível. Você pode pedir o seu cartão do Mercado Pago e ter crédito e débito no mesmo cartão. E para melhorar, você ainda conta com anuidade grátis e vários outros benefícios interessantes que valem super a pena. Além de ser zero anuidade, o cartão conta com todos os benefícios da bandeira Visa Internacional e ainda tem descontos especiais no Mercado Livre. Continue assistindo este vídeo e saiba tudo sobre este cartão. Mas antes de continuar, aproveite este momento para curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos. E se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva para ajudar a nossa comunidade a crescer. E não deixe de ativar o sininho das notificações, pois assim você será avisado quando tiver vídeo novo no canal. Então pessoas, com o cartão do Mercado Pago você pode parcelar as suas compras em qualquer lugar. Você pode pagar em até 18 vezes sem juros no Mercado Livre ao comprar produtos selecionados. Além disso, você pode fazer compras com o seu cartão virtual ou com o seu cartão físico em qualquer loja do mundo. Com o cartão do Mercado Pago, você também tem acesso a anuidade de graça. As suas compras ainda acumulam um dobro no mercado pontos e você tem acesso a descontos e fretes ainda melhores, bem como devoluções gratuitas. Além disso, a bandeira do cartão é a Visa, na categoria do cartão é a Visa Gold da gente. E você poderá ter acesso a benefícios como garantia estendida original, proteção de preço e de compras, seguro para veículos de locadura, serviço de assistência em viagem e outros. As ofertas do programa Vai de Visa também podem ser aproveitadas neste cartão. O banco emissor do cartão é o próprio Mercado Pago. Sendo assim, o cartão de crédito Mercado Pago é um cartão que oferece condições especiais para os clientes do Mercado Livre. As compras podem ser feitas presencialmente em qualquer loja que assiste a bandeira Visa ou pela internet. Em um único cartão é possível contar com a praticidade de pagar no débito e também no crédito. Muito bom, né gente? Então, gostou desse cartão? Para solicitar é muito fácil, tá bom? Para entrar na lista de espera do cartão Mercado Pago, você deve seguir o passo a passo, que eu já vou dizer a seguir, tá bom? Ao fazer o cadastro, a análise de espera você autoriza o Mercado Pago e a instruição financeira do grupo a consultar as bases de dados necessárias para ter que conhecer e trabalhar para ter ofertado o melhor limite de crédito. Em seguida, é necessário aguardar enquanto o Mercado Pago analise todas as suas informações para definir se você pode ter o cartão de crédito Mercado Pago e qual a opção mais adequada para você. E depois, assim que concluir o processo, a empresa vai te notificar por e-mail e celular para te dar uma resposta. Por fim, você precisa ter uma conta no Mercado Pago e a versão atualizada do app. Ademais, não se esqueça de ativar as suas notificações para ficar por dentro das novidades do Mercado Livre. Muito bom, né gente? Então, o Mercado Pago está aí facilitando o acesso das pessoas ao seu cartão, tá? Então, se você tem interesse em ter um cartão super vantajoso, tá? Esse é o momento, tá gente? Começo de dezembro, né? É o mês de compras do Natal, certo? Então, os bancos aí estão facilitando o acesso ao cartão de crédito e o Mercado Pago não é diferente, né? Então, vale a pena você tentar ter acesso a esse cartão, beleza? Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link que vai te direcionar direto para o site oficial do cartão Mercado Pago, tá bom? Lá você poderá tirar todas as suas dúvidas e em seguida abrir uma conta no Mercado Pago e depois entrar na lista de espera do seu cartão de crédito Visa Gold, ok? Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que por gentileza curtam, compartilhem com seus amigos e se possível se inscrevam no nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.